Oi, guys, Roger de novo. Hoje esse vídeo vai ser na horizontal, um vídeo um pouquinho mais de um minuto, pra você ter um pouquinho de paciência comigo, que eu vou te dar informação de valor. O Wagner fez uma pergunta pra gente aí sobre os cursos de MBA e de pós-graduação, pra gente dar uma dica pra eles, né? Aí eu dei uma parada, fiz uma pesquisa aqui, conversei com os amigos, conversei com as pessoas que estudo, que eu conheço, falei aqui, e eu separei seis da minha preferência, que eu sugiro pra você, que são faculdades muito boas. Diferente de Harvard, de outras faculdades aí que tem muito nome, né? São boas também. Eu separei na parte de ciência e computação, de análise de dados, essas coisas pra você. Deixa eu pegar minha cola aqui pra não ser injusto com ninguém, tá bom? Então vamos lá. A primeira faculdade pra tecnologia e computação, que eu indico pra vocês, é o MIT, né? Massachusetts Institute of Technology, que ele é líder global de ciência de computação aí, né? E os alunos têm acesso à pesquisa de ponta, inovação tecnológica. Então se der, aplica lá no MIT, tá? O segundo que eu indico pra vocês, Stanford University. Essa aqui é muito importante. A Stanford University é bacana porque ela tá no Vale do Silício. Então se você quer trabalhar nas grandes Big Tech, quer estar ligado a esse pessoal, a estante, é o que você tem que escolher. Então Stanford University é muito legal porque ela fica no Vale do Silício e eu gosto muito, tá? Se eu pudesse, há muitos anos atrás, eu voltaria lá e faria Stanford University. A terceira é o Carnegie Mellon, tá? O Carnegie Mellon University, ela é muito boa porque ela é reconhecida pela força que tem com cybersecurity, engenharia de software, ou seja, a parte mais legal dela é que ela busca esse ambiente muito rigoroso e técnico. Então o pessoal que vem do ITA, o pessoal que vem de Universidade Federal, bem puxado, vai gostar bastante. Que o ritmo é puxado, tá? Lá na Kernel Mellon University. A quarta que eu indico pra você é a Universidade de Berkeley, ou seja, a Universidade da Califórnia em Berkeley, tá? Essa universidade, ela é focada muito em Cloud Computing, ciência de dado e matching machine, ou seja, IA, né? Então, bem bacaninha, tem um currículo sempre atualizado, tanto que tá falando desses assuntos bem top aí, né? E tá sempre ligado à inovação tecnológica. O quinto lugar, e eu tô acabando, a California Institute of Technology, ou seja, a Caltech, né? A Caltech é uma excelente opção pra quem quer estudar coisas avançadas, como computação quântica, a cybersecurity, essas coisas bem avançadas mesmo, ligada à engenharia mais computação, tá? Vou repetir, é a Caltech, California Institute of Technology, tá? A sexta e última que eu indico pra vocês é a Georgia Tech, que é a Georgia Institute of Technology. Essa é uma das faculdades muito bacana aqui na Georgia, perto de mim, que eu tô aqui. Quatro milhas aqui da Georgia aqui, tá? Ela é muito boa. A universidade tem uma colaboração muito forte com a indústria, né? Então, isso faz ter um intercâmbio com a indústria. Quando você tá estudando ou termina, você praticamente tá empregado lá. Então, assim, são as oportunidades bacanas que eu dou pra você. Você tem que cuidar de visto, cuidar de pesquisa, aplicar pras bolsas. Vou deixar isso aí na descrição pra você ler, tá? Espero ter te ajudado. Um grande abraço pra você, tá? E compartilha aí com os amigos aí pra dar uma força pra eles e ajudar. Um grande abraço!